Música Rio Branco reúne empresários do setor de supermercados em feira de negócios. É o primeiro grande evento do setor no estado. A feira reuniu centenas de empresas, colaboradores, clientes, expositores, atacadistas e varejistas. O evento, sediado no complexo da Federação do Comércio, serviu também para aproximar fornecedores e empresários. Muitos aproveitaram para fazer negócios ou simplesmente divulgar seus produtos. São mais de 40 estandes aqui na ASAS 2015, estandes de produtos de diversos segmentos. Aqui está um vendedor de sorvetes, na verdade ele não veio vender hoje, veio, digamos que vender o peixe dele, não é? No bom sentido, fazer uma degustação. Exatamente, para receber o nosso cliente e para nos tornar conhecidos também na praça, porque é um mercado que me interessa. A Superasas 2015 é promovida pela Associação Acreana de Supermercados. O objetivo desse encontro aqui é que a gente possa propiciar um relacionamento mais direto do supermercadista com a indústria e o distribuidor, de forma que ele possa ampliar o seu relacionamento e o empresariado, o supermercadista, procurar fazer negócios mais vantajosos com a sua negociação perante o distribuidor atacadista. Uma grande estrutura foi montada para receber os empresários e participantes. Entre as empresas campeãs de mercado, o Grupo Recall se fez presente com um estande da Recall Distribuidora, empresa que possui exclusividade de vendas de vários produtos no Acre e em outros estados da região norte. Nós atuamos em três estados, Acre, Rondônia e Mato Grosso. É um projeto de vida do nosso saudoso Roberto Moura, que começou esse grupo há 31 anos atrás. Nós estamos presentes na feira para divulgar o trabalho da Recall Distribuidora para os nossos parceiros e clientes que aqui estão também. Nosso foco são distribuições na área de higiene, higiene pessoal, limpeza e um pouco de alimento. Para o diretor comercial da TV Gazeta, a feira supermercadista mostra que a união do setor é parte da receita para vencer a crise. Nós vivemos em uma economia muito competitiva, então é muito importante que tanto o anunciante local quanto o nacional tenha a mesma vantagem competitiva. E tudo isso gerando uma sinergia muito grande econômica, que é muito importante para o crescimento do Estado. Então eu estou muito feliz de estar aqui, a TV Gazeta está aqui, o Grupo Recall está aqui, e fazendo a diferença mais uma vez, sem estar com aquele discurso de crise, sem estar com aquele discurso de ficar choramigando, mas sim criando novas oportunidades para o potencial econômico do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.